Ainda estão sob custódia da polícia três menores que participavam de um baile funk no bairro BNH e foram flagrados com entorpecentes. De acordo com a polícia, o GAO fazia patrulhamento de rotina na avenida Luiz Cândido Durão, quando avistaram três jovens em atitudes suspeitas. Não demorou muito para que os policiais encontrassem material entorpecente com eles. Foram R$ 1.500,00 em dinheiro que, segundo a polícia, era oriundo do comércio de drogas. Além do dinheiro, foram apreendidas três buchas de maconha, nove pinos de cocaína e cinco papelotes também de cocaína. Na delegacia, os menores afirmaram que a droga era para consumo próprio. Os acusados chegaram na rua em duas motos. Os donos dos veículos foram liberados. O dono da festa, que acontecia em uma residência da rua Luiz Cândido Durão, se apresentou na polícia e também é menor de idade. Ele disse que não havia controle para fiscalizar a entrada de bebidas e drogas no evento. Todos foram apreendidos e possuem passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.